Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Será que você conhece essa? Aqui no canal a gente já trouxe uma dica e um truque para você fazer soma com PROC V. Mas uma coisa que me perguntam, dá para fazer a soma com PROC H? Isso mesmo. Então hoje nós vamos falar de soma e PROC H no Excel. Além do que você vai aprender uma dica e um truque que talvez você não conheça no seu dia a dia. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nesse primeiro exemplo, pessoal, você não está falando... Cadê o PROC H, professor? Você não está falando soma com PROC V? É só para mostrar o conceito, para você ver como você vai adaptar depois no PROC H. O que acontece? Muitas vezes a gente vê um vídeo, tenta aplicar e não consegue. Por isso que a gente está trazendo essa dica para você aqui, para te ajudar a resolver esse tipo de situação. Imagine que aqui você tem as unidades. Você vai escolher lá, oeste. 820. Será que é isso mesmo? Vou dar um alt igual não, né? Vou dar o igual soma, selecionar aqui, fechar. Opa, deu 820, professor. Deu? Vamos pegar um outro aqui, ó. Sul, 700. Vamos mudar para o sul aqui, ó. Vamos ver? Vamos mudar o intervalo. Olha só. 700. Então está batendo. Mas qual que é o truque? É aqui dentro, ó. Quando a gente faz o uso da função soma com o PROC V, aqui quando você for passar o número de colunas, você cria a matriz para fazer o despejo dos valores. Como o PROC V está aninhado com a soma, logo ele captura esses valores da coluna 2, da coluna 3 e da coluna 4, e faz a soma. Como que isso funciona no PROC H? Olha que bacana. Se eu vir aqui e escolher, ó, janeiro, fevereiro e março. Puxa, está batendo, professor. Está batendo. Mas como que faz isso? Vamos lá? Vamos apagar a vinha aqui. Vou apagar a fórmula. E a gente vai fazer passo a passo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Quer aprender essas dicas, esses truques que eu ensino? Venha conhecer o nosso curso. O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com No nosso curso você aprende isso e muito mais. Além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou o canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. E clique no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, vou até apagar a validação de dados. Deixa eu pegar aqui, validação de dados. Eu vou limpar. Vou mostrar como que faz a validação de dados primeiro. Tá? Então, como que eu faço a validação? Vem aqui, ó. Guia dados. Validação. Eu vou mudar para opção lista. Deixa eu colocar aqui para cima. Senão, você vai falar, professor, não estou enxergando. Vamos lá, ó. Opção lista. E a fonte, eu vou marcar aqui, ó. Seleciona do janeiro, fevereiro e março. Tudo bem? Vou dar ok. A hora que eu venho aqui, ó. Ele vai localizar a informação para a gente. Se eu fizesse apenas o PROC H, olha só. Eu vou procurar o valor de janeiro, ponto e vírgula. Aí, você vai pegar a matriz da tabela, correto? Que seria aqui, ó. A nossa matriz. A hora que ele pede índice da linha. Qual a linha que você quer trazer? Normalmente, a gente colocaria aqui, por exemplo, vou trazer o valor da linha 1, ponto e vírgula zero, né? Assim, ó. Vou dar o índice e falar, opa, trouxe da linha 1. Se eu viesse aqui e colocasse a da linha 2, ou trouxe da linha 2. Se eu viesse aqui e colocasse a linha 3, trouxe o valor da linha 3 do valor de janeiro. Bom, agora vem o truque. Eu vou vir aqui, ó. Na fórmula. Onde está 3, ó. Vou apagar. Eu vou abrir chaves e vou colocar aqui, ó. 2,3,4. Assim. Se eu fizer isso, como eu estou utilizando, pessoal, a versão do 3,65, eu só vou explicar para você. Quando eu faço isso, o que ele faz? Ele faz o despejo, ó. 100, 200 e 300. Ele achou esses valores que correspondem a janeiro. Professor, tem mais uma linha. Tem mais uma linha, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ponto e vírgula 5. Vou dar um enter, ó. Prontinho, ó. 100, 200, 300, 400. Se você ver, ó. Lá, 100, 200, 300, 400. Vamos mudar aqui. Março. Olha lá, ó. 500, 400, 300 e 100. Agora, pensa comigo. Se ele trouxe esses valores, se eu fizer a soma desses valores que ele despejou ali dentro. Olha só. Ele faz a soma. Na versão do 3,65, você vem aqui e dá o enter, tá? Nas versões anteriores, você vem aqui, ctrl, shift, enter. Para ele fazer a soma da matriz. Então, quando você vem aqui e coloca o número da coluna, você está falando para ele, ó. Separa esses valores e a operação que tiver aqui, ele faz para você. Olha só. Aí, você fala, poxa, dá para fazer média? Olha lá, vamos fazer a média? Só para você ver que também dá. Então, igual média. Abro parênteses, proc, h. Tudo bem? Quem que eu vou procurar? Vou procurar o valor de março. Na matriz. Tudo bem? Ponto e vírgula, né, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, ó, que não clicou, né, ó. Vou pegar o valor de março. Ponto e vírgula. A matriz da tabela. Então, de janeiro, fevereiro e março. Ponto e vírgula. Agora eu abro o quê? Abro as chaves. Vamos abrir as chaves. Quais linhas eu quero? Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. São as cinco linhas que a gente deseja. Ponto e vírgula. Correspondência exata. Fecho, fecho. O que eu faço agora? Ctrl, shift, enter. Veja que ele calculou a média agora de março. Se eu pegasse os valores aqui, aqui embaixo ele vai trazer a média pra gente de 325. Se você tá duvidando, faz assim, ó. Pega isso daqui, ó, esse valor e divide por 4. Você vai ver, ó, 325. Vamos mudar aqui, ó. Janeiro. Olha lá. Fevereiro. Viu que funciona normalmente? Então, você pode fazer esse modo pra fazer a soma com o PROC H. O único detalhe e o truque que a gente tem é esse daqui. Você vai abrir chaves e informar quais linhas você quer que ele retorne. Se eu não colocasse uma das linhas, só ia me trazer aqueles valores das linhas que eu estipulei. Ok? Por isso que eu tenho que informar isso pra ela. Se você utiliza versões anteriores de Excel, o que você tem que fazer? Ctrl, shift, enter. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu trouxe mais uma dica pra você falando como fazer soma com o PROC H no Excel. Isso pode te ajudar no teu dia a dia? Pode sim. Aqui é só um exemplo pra você conhecer mais uma usabilidade do uso dessas duas funções de modo matricial no Excel. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então, confira o depoimento do nosso aluno. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luigi. O curso é show de bola, não tem o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né? Ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional. As videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. E agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, o orçamento doméstico e até estou conseguindo entender sobre o dashboard. Deixar um likezão aí pro professor Michel. O curso é fantástico. Que vale a pena o investimento. Obrigado, Michel. Um forte abraço aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.